Onde de gravidade aí, ai tá todo mundo de scout né? Caramba! Toma! Bolen! Ixi! Devolvido! 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 Devolvido, o Fer protegendo o professor pingando né? Que saudades! O Fer pingando o professor velho! Ixi! Iiii! Matou outra aí, tá lá! Devolveu nos dois! Ó, dois anos de namoro, hoje fui arrastada pra cá! Olha aí! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos, bora lá! Hoje teve pré-jogo ou apocão? É, teve análise das entrevistas né? Análise das entrevistas, jogamos um gel Gesser, eu e o Liminha, 9 da matina. Legal! E aí galera, pô, os caras jogando um gel Gesser com palco de fundo né? É a tribo! E começou os Prodigios vs Legacy, Legacy, VendFallen, Taquinho, Botale, Cellu e elim, a Dona Morte fair! E os Prodigios de Secoure, Snowzin, Lucrance, Scuza e Luciane… Mano, eu queria, velho, ver um jogo dos caras jogando, jogando o Counter Strike, viu? Eu queria ver os novinhos querendo dar um cacete nos velhotes e os velhotes não deixando, ó lá. Acabou, acabou. É, mas vou te falar, pra quem é da nostalgia, esse Fer solo A no Pistol e o Fallen, né? Fer e Fallen A ali da Campbell. Mano, o que é isso? O que é isso? O que é choque, cara? O Fallen, Fallen segurando dois ali no fundo. Tem o Lugão, Zé, tomar, que isso, cara? 2x3. E aí, é só o Lugão, Zé, aí. E aí, 2x1. O torcedor gosta de uma grande final, melhor de 5, quem leva, hein? Quem leva? Mal o Zonave, né? Caramba, o Boltz é muito bom de granada, né? É brincadeira que o Boltz joga de granada, velho. Caramba! Toma! Que isso, Zonzinho? E aí, Tielo já tava na cobertura. Uma grande festa, né? Um dia de festa aqui. No Rio. Fallen. Olha, já tá de M4 nova, né? Tá de M4 feiti. Olha a informação, isso aí. Então, não é só do Lugão, Zé, não, né, galera? Porra. 4x3 tem ali. O carro de forçado aí, né? Rods. Passou. Sim, procura. Tani, o Sani sempre leva o dele de Eagle. E aí, ó. Uma balinha. Vai tomar o Echo. Tomou. E aí, ó. Legacy 2, Prod 3. Tá? agora quem tá te gostado aí é o time da Legacy cadê o ali o HS? olha o que vai ter muito o que fazer quem leva hoje a porcão a análise? cara jogo difícil né jogo muito difícil talvez pelo map full geral a nave um pouquinho favorita mas vai ser muito difícil eu acreditei na fúria né ele tá levando a sério é isso velho vai ter foto vai ter clipes velho oi x4 prodigio não olá olá chamando na faca chamando na faca botando terror botando terror no taquinho olá que isso respeito garoto é hora de respeito ué 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 parece que viu ele fingiu que não sabia Ele tá, ele tá. Deram um parque de diversão pro garoto, velho. Agora ele vai se divertir. Aí, loucão. Que isso? O Snow levou o bote de... O escudo levou o taco de Zeus. O Snow também levou o dedo de Zeus, levou o botalha. O prodígio tá alastrando os velhotes. Olha lá! Eita! Caramba, o Solzinha operou o professor. Que tragédia, velho. Que tragédia! Caramba! Ele tá pedindo desculpa no chat, eu acho. Desculpa, professor. Era pra ser outro. Daqui um no mau momento, hein? 07 ali. Não tá achando o frag. 08 já. Batecos! 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 Tô! E aí, ó. Aonde de gravidade? Aí, tá todo mundo de scout, né? Caramba! Toma! Fállin! 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 Devolvido, ó lá, devolvido, o Fer protegendo, o professor pingando, né? Que saudades, o Fer pingando o professor, velho, ixi, matou o outro aí, tá lá, devolveu nos dois, ninguém, ó, dois anos de namoro, hoje fui arrastada pra cá, olha aí, esperando o Cielo consegue aí a primeira kill, ó, desculpa, bola, não deixou ali muito tempo, opera ele, opera ele, opera ele, ohhhhhhh, eu encontrei ele aqui, eu já era fanzace dele, E aí ele fez um vídeo novo ali, não sei se é novo Pô, a Pocão falou que ele sai perguntando pras pessoas na rua o que fazer numa questão tática É muito legal, quem não segue ele, IVD Balon no Insta Segue esse cara que vocês vão dar muita risada, confia Olha lá, vai deixar Vamos pegar isso Vamos pegar isso A bomba foi plantada Oh, Fallen Ele gosta Ele dá risada, olha aí Olha aí o gaguei Isso, hein? Caramba Meu amigo Tomar o Betesão tem um azar no round, hein, velho Não, o Betesão vai comer esses frangos Jogaram comida no mapa pro BT, pô Pulseira É só chegar no round dele, né Que jogar Ó O O O O Eee O, ó o BT Ó, ó o BT Ó, como é que ele vai? Olha a noção, velho Ó, ó Nossa Ixi Operaram o BT Operaram o BT Operaram o BT Meus amigos Eeeeeeeee Eeeee Vai defusar! Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei Mas muita calma nessa hora, meu amigo Eu vou te ajudar Esqueça de abrir caixas na Valve E abra agora mesmo a sua primeira caixa No CS Go Fest De graça, utilizando meu link abaixo Site justo e mais antigo no mercado de skins Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin Abre suas caixas e troca até aquelas skins Que você não curte mais no seu inventário Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos E faça tudo com bastante responsabilidade E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito Algum tempo Primeiro mapa, né? Primeiro e único mapa aí do showmatch Faz a surpresa Round 3 oidão aí, ó É o BT Foma O BT vai ter ganho esse clutch É o BT Meu Deus Meu Deus É a pressão do palco Meu Deus Meu Deus Pô, mas é o BTzão Entra, bota um round de galinha em um round de 38, velho Ó lá, ó lá Deixa ele jogar, Tchelão Cara, eu acho que o Cello tá chegando pra ele e falando, finge um desmaio aí, cara. Desmaio aí. Porra, o cara foi operado, agora fez esse round. E aí, BT? Porra, finge um ataque cardíaco aí, velho. Oh! Oh! Calma lá! Calma lá! Oh! Ah, aí, oh! Caramba! Olha a jogadinha! Olha a jogadinha! A jogadinha é a manjada, velho vampiro. Manjada a visão dele, né, Calma? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Caramba! O professor podia ir lá, né? Queria ver se ia dar certo. Aí! Tá levando as galinhas. Tem tempo o round, né? Toma! Toma! salvo Oh ELEGENDO Oh meusia Eeeeei Que muleque good, da pra ver que nos 10 ali Ele tá mais se divertindo, né. E ele tá Muito maneiro Olha aí E o rato Você aqui está tudo também Explodiu! Explodiu! Ué, pode plantar em qualquer lugar! Olha lá! O cara plantar, caramba! Caraca, que gol! Os caras plantaram lá na Dock, velho! Também como, velho? Hahahaha Que alastro, velho! Opa! Caramba, e ainda tão sacando essa utilitária, velho! Caramba! E aí, não deu! RP, que difícil na torre, né? Difícil, hein, mano? É impossível os caras subir nessa torre, velho! Neste momento... Não, tá aqui 28 minutos o mapa, né? É, velho! Oooo! Mano, bigulho! Nossa! Pior que foi só o BT sair que teve os rounds mó bom pro TR, tá ligado? É verdade! Não, não! R$$$! Porra! O gole ali pra Molotov no final! Ah, caramba! Esse aqui você tem que matar o cara na decoy! Olha lá, é um de vida, olha! É um de vida e você tem decó infinita pra atacar, ó. Caramba. Que ativo o cara que inventou essas paradas, hein? Nossa. O Fer é ligeiro, ele sempre puxa a faca desse sound, velho. Olha lá. Caramba, olha. Caraca, olha. Olha isso, velho. Que loucura, cara. Uuuui. Matou a perna, ó. Matou. Caramba. Ô, 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 ô. Epi, epi. Epi, cameraman. Epi. Ah, servete, servete, servete. O Fer já mandou meio que um baita tomando. Eu to joguendo aqui, cara. 9x9, tudo igual. Nossa. É isso. É isso. É isso. todo mundo de fote 10 ai pega-se 9 é fio empate ó fio é fio 10 a 10 tudo igual 10 a 10 tudo igual daqui a pouquinho vamos para o pré-jogo aí de nave mouse quem leva né foi uma parada também legal é que terceiro ano de em rio terceiro campeão diferente né campeonato que até agora não vai ser vencido duas vezes por ninguém né pp e vitality né por os outros pp e vitality o pergode velho é todo mundo já dá é todo mundo já dá é só hs fadial que eu acho que é só hs fadial que eu acho que é só hs fadial que e aí ó ó caramba é não dá nem para matar de vaca também ó aí o hs cantou a carangue luz e aí e aí e aí e aí toma de aonde tu pau toma e aqui hoje hoje tem menos gente ainda tá longe tá cheio aí dá uma esfriada né ontem é é uma mensagem no brechola ali eu falei meu amigo e meia hora a voz já foi velho ele está no drama mesmo ali no lugar dele e vai direto nele e aí xixi eu é o tê né folen um é isso aí devolver taco e gol 2x2 batar aí né o time da Prod vai ser um round de faca para decidir quem ganha aí o show match Alex se fizer aí acaba aqui vai plantar a galinha nele a que já pegou a informação né passando o rastro da bala ainda tem a molotov vai acabar vai acabar vai acabar e acabou Legacy os velhotes levam a melhor do show match aí ó valeu valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí